E aí, Alexandre Nogueira aqui com você, fazia tempo quando usava esse jargão, hein? Mais uma vez aqui com você. E hoje a gente vai falar sobre margem e volume. Você não consegue entender por que seu concorrente vende com a margem baixa? Será que ele tá certo? Será que ele tá errado? A gente vai falar bastante sobre isso. Eu sou o Alexandre Nogueira, sou o senhor e o fundador da Universidade Marketplace, a maior consultoria pra vendas em Marketplace em toda a América Latina. Hoje a gente tem mais de 2,5 bilhões de faturamentos sendo geridos pelo nosso time de consultoria por ano. Então, já curte aqui, já comenta aqui, já compartilha, ativa o sininho e vem com a gente aqui, né? Se inscreve e ativa o sininho, na verdade, nessa ordem pra você estar com a gente pra receber os nossos conteúdos. Vamos a um debate. Margem ou volume? Não tem certo ou errado, primeiro de tudo. Tem o que você considera o melhor pro teu caminho, o que você quer pra sua vida, o que você quer pra estratégia do seu negócio. Existem negócios em ambos os cenários que sobrevivem e que dão lucro e que tenha a sua estratégia formada e pautada em cima do que é melhor pra você. Afinal, você tem o seu negócio pra realizar o que você quer. Mas vamos lá. Eu entrei num debate desse e a gente tava refletindo sobre isso em um encontro de terceiro ciclo, né? De um mentorado nosso. Onde, quando eles chegam no terceiro ciclo de consultoria, eles têm o Macau de uma hora comigo, junto com o consultor que atende ele. E a gente fala de negócio, de futuro, de várias coisas dentro, de um tema bem livre pra que ele possa aproveitar esse bate-papo comigo. E aí a gente entrou no debate. Por que tem alguns concorrentes que vendem com 10% e ele hoje tem uma margem de contribuição de 30%? E ele tem concorrentes que ele já calculou que entregam uma margem de 10%, porque ele sabe o preço de compra desses concorrentes. Quando a gente começou a fazer conta, eu quero te desafiar a olhar pra um cenário. E por isso que o cenário, ele é muito da sua escolha, do que você quer fazer. Por quê? Porque menor percentual, mas um maior volume de venda aqui, também significa mais dinheiro do que o montante principal, muitas vezes. Então, dependendo do cenário, é o que eu sempre falo. Cuidado em só buscar margem extrema. Por quê? Ter 50% de mil reais de venda, você tá falando que você ficou com 500 reais. E aí você olha o seu concorrente e fala, nossa, mas ele fica só com 20% de margem de contribuição de 100 mil reais. Legal. Você tá ficando com 500 reais e ele tá ficando com 20 mil reais na conta dele. Fazendo mais pedido, tendo mais custo. Por isso que eu falo que é uma escolha. Modelo de negócio baseado ao seu objetivo final. Mas se eu vender 80 mil reais, aí eu já deixei pronto aqui, eu vou ter 24 mil reais se eu tiver uma margem de 30% de margem de contribuição. O que é margem de contribuição, Ale? De uma forma muito simplista, margem de contribuição é tudo que sobra pra você pagar as contas fixas do seu negócio. Todos os variáveis, todo o custo por pedido, a mercadoria, ela já foi paga. E aí aqui a gente tá pagando a nossa folha, seu prolabore, o aluguel e etc. Se eu vendo os menos 80 mil reais com 10%, eu tenho 8 mil reais aqui dentro. Mas a gente tá falando de 80 mil reais. Só que aqui você já começa a entender que na minha opinião, neste cenário, esse cenário tá melhor, né? Que aqui com 8 mil reais, se eu tiver pagando dois funcionários, um funcionário, se eu tiver pagando um aluguel, eu já não tenho dinheiro, principalmente se você tiver tirando seu prolabore daqui. Mas aqui é uma escolha, pode estar na sua estratégia, ganhar menos no começo, crescer mais rápido. Por isso que eu falo que é estratégia. A gente tem uns dois cenários aqui. E depois eu vou te falar o que acontece quando você passa de milhão. Aqui, depois, se eu vendo 170 mil reais, a gente tem 51 mil reais aqui de margem de contribuição pra pagar todas as contas fixas do negócio. Se eu olho pra esse cenário, conta fácil, né? 10% ficou fácil, hein, Beto? Me ajudei aqui. A gente tem 17 mil reais aqui desse lado. Então, continua um cenário muito discrepante. Muito provavelmente essa pessoa tá vendendo, vendo um crescimento mais lento, mas ela tá vendo um dinheiro sobrar. E essa pessoa aqui, talvez, esteja trabalhando mais, com uma folha mais enxuta e etc também. Mas aqui dentro, esse cara tá acelerado, tá com a folha enxuta porque não tem muito dinheiro, e tá vendendo bastante, mas também vendo o dinheiro ficar pouco no caixa. Porque o lucro aqui dentro tá sendo menor. Quando eu chego no cenário de chegar em meio milhão com 30% de margem, ela é impossível, não tem como. Concordo que vai ficando mais difícil. A gente vai falar disso já, já. Mas aqui eu tô falando de 150 mil reais e eu trouxe esse exemplo só pra te mostrar que ele não precisa chegar lá pra ter o mesmo lucro. E aqui eu tenho 50 mil reais. Então, pra eu chegar no mesmo lucro com 30% de margem de contribuição, eu chego com 50 mil reais, que é o mesmo lucro que eu vou ter só com 500 mil reais. Aqui dentro, vendendo com 10% de margem de contribuição. A lei, isso é impossível, 30%. É um cenário difícil, a margem do varejo é de 15% a 22%, mas esse exemplo é real. Tô usando o exemplo de um cliente nosso. Então, esse é um exemplo real. E a dúvida dele é realmente essa. Eu acelero, diminuindo minha margem ou não? Então, a gente tava debatendo sobre isso e muito sobre o momento e a escolha de vida dele, do que ele pretende fazer dentro do negócio dele. Então, a conta é, esquece o teu concorrente. O que vale é a sua estratégia. O que vale é o que você tá fazendo. Aqui, muito provavelmente, ele tá conseguindo crescer e se alavancar com um caixa muito próprio, na maioria das vezes. Se ele estiver vendendo nos canais corretos, ele tá alavancando com o caixa próprio, pegando pouca questão de capital de giro aqui dentro. E aqui, esse cara deve estar utilizando o prazo de fornecedor, porque a margem dele é muito baixa pra ele ficar pagando à vista, a não ser que ele tenha muito dinheiro. Então, esse é um grande desafio. E aí, o que vai acontecer? Ale, você que tá em vários negócios, você que tem negócio, você que faz... Cara, normalmente, quando a gente começa a passar de 2 milhões, quando a gente começa a chegar próximo de 1 milhão, aqui dentro, a gente começa a ter a última linha do nosso negócio, falando isso de um negócio pautado em varejo, mesmo com importação, mesmo com fabricação, pra gente escalar, e aí dados de um cliente nosso que vai fazer 180 milhões, ou até mesmo dentro do nosso negócio que a gente compartilha aí com você. Você vai ter um EBITDA, a última linha lá do teu lucro, mais ou menos em torno de 5 a 8,5%. Tá? Dando tudo certo, lindo, 8,5%. Com algumas coisas no caminho, 5% ali dentro. Tá? Tomando cuidado aqui, porque quanto mais eu cresço, mais o volume de dinheiro é o movimento, mais 1% faz diferença dentro do nosso negócio. Então sim, tô dizendo que aqui, o cara vai vender 100 milhões de reais no ano, pra que ele tenha gerado, de ele dar final pro negócio dele, 5 milhões de reais dentro dos 100 milhões, tá? Então naturalmente, no volume, a nossa margem vai cair um pouco. E aqui no caso, cai bastante, porque você tem que escalar, você tem que crescer, você tem que bater. Qual que é a diferença? Um negócio bem desenhado, que chega nisso, que sai do cinto nacional de uma forma muito bem desenhada, o céu é o limite pra ele. Porque se ele tiver lá no lucro real, ele não tem mais limite. E aí, esse é o caso do nosso cliente aqui, por exemplo. 2017, zero reais de faturamento no online. 2019, a gente tava falando de 3 milhões de reais de faturamento mês, com mais empresas, né? Fazendo a divisão dos CNPJs. Destravou o negócio pro lucro real, 18.5 milhões, foi o último mês de faturamento. Então, ele achou a escala e acelerou. Agora, vai de você pensar e me responder também, se você prefere imagem ou volume. Em ambos os caminhos, em ambos os cenários, a gente pode ajudar você. Aqui embaixo, eu vou deixar um link pra que o nosso time possa entender e analisar o seu negócio e te falar como é que a gente pode te ajudar. Seja na consultoria, seja no treinamento, a gente atende clientes de todos os tamanhos. 25 milhões de faturamento mês. Há clientes começando do zero, trazendo o seu negócio físico pro digital. Então, tenha isso em mente. Esquece o seu concorrente e faz a sua estratégia. O que cabe no seu bolso, o que é o seu interesse, qual o seu objetivo de vida. Isso que vai guiar o teu negócio. Um grande abraço e valeu! Tchau, tchau! Tchau, tchau!